Eu venho pro baile funk à procura de cachorrada Eu não curto compromisso, porque isso não leva a nada Eu prefiro essa rotina de uma menina do mundo Então sarra, 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 que hoje eu tô danada Gosto quando sarra em mim, isso me deixa estigado Gosto quando sarra em mim, isso me deixa estigado Sarra, 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 geral Sarra, 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 geral Eu venho pro baile funk à procura de cachorrada Eu não curto compromisso, porque isso não leva a nada Eu prefiro essa rotina de uma menina do nada Então sarra, 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 que hoje eu tô danada Então sarra, 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 que hoje eu tô danada Gosto quando sarra em mim, isso me deixa estigado Gosto quando sarra em mim, isso me deixa estigado Sarra, 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 geral Eu vou testar Sarra, sarra, sarra geral